Olá, sejam vocês muito bem-vindos a mais esse vídeo que preparei para vocês com todo o meu carinho. Aqui está, o que vamos fazer hoje, vamos tecer essa echarpe apenas utilizando as nossas mãos e os nossos braços. Essa, lembrando que é uma echarpe para adulto, nós vamos usar para poder fazer essa peça, lã molê de 40 gramas cada, nós vamos usar 4 novelos e meio. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Essa primeira parte do trabalho, nós vamos tecer com os dedos. Eu vou utilizar esses 4 dedos para poder fazer. Então, eu vou pegar a lã, vou passar aqui por cima e vou começar a passá-lo nos dedos. Primeiro por baixo do dedo médio, por cima do anelar, por baixo do mindinho e aí vou fazer ao contrário. Vem por cima, por baixo, por cima e por cima. Volto por baixo, por cima, por baixo e tudo ao contrário, outra vez até chegar aqui. E vou parar aqui. Eu vou pegar essa ponta, vou passar para cá, só estou passando para trás. E aí, eu vou começar a pegar a lã que está passada aqui por trás e passá-la pelo dedo. É onde eu vou fazer o meu ponto. Sempre pego a de trás e vou passá-la para frente no dedo. Então, eu vou pegar aqui e passar aqui pelo dedo. Pego aqui e passo pelo dedo e aqui passo pelo dedo. Aí, pego a ponta lá, vou puxar um pouquinho. E aí, aqui, eu vou começar a dar uma volta completa, começando daqui. Eu venho aqui por cima, por baixo, por cima, viro, por cima, por baixo e dou uma volta aqui e deixo ele aqui. Já vou segurando. E aí, vou começar a virar. Pego sempre a lã que está atrás e passo por cima, na frente, no dedo. E aí, vou acertando para trás aqui para ter espaço. Aí, estou aqui, vou começar por cima, por baixo, por cima e volto até dar mais uma volta aqui no final. Aí, vou passando, ó. Vou de novo, estou aqui, começo daqui para cá e volto e dou a volta no dedo. Aí, vou passando. Todos os dedos, volto para cá. Vou de novo. E aí, todos os dedos. Começando sempre daqui e, por último, dou uma volta aqui. Vamos lá. Aqui nesse dedo, eu sempre passo por cima e volto por baixo dele. Ele dou, aqui eu seguro levemente para que eu consiga passar esse por ele, porque ele não está muito firme. Aí, eu sempre vou segurando com essa mão a lã. Passei todos. Aqui atrás, vai ficando dessa forma. Aí, se a gente puxar, já vai começar da forma que a gente quer. Então, nós vamos fazer assim por toda a lã. Vou fazer mais um pouquinho para vocês verem e volto para mostrar para vocês a outra parte do trabalho. Agora, já estou no final da lã. Eu já vou terminar, vou tirar esses pontos dos dedos. Eu vou pegar esse aqui, vou passar para esse dedo do meio, pego esse e tiro de lá. Pego, passo para o próximo e tiro. Pego esse, passo para o último e tiro o ponto. E agora, passo por dentro e terminou a pontinha. Só a gente puxar aqui para ficar igual o resto. Já estou aqui com todo o meu tricô de dedo, quatro novelos e meio tecidos. E vou começar a fazer com o braço. Vou pegar a ponta e vou fazer uma laçada mágica. Que eu simplesmente dobro assim. Aqui com esses dois dedos, eu vou puxar o fio por dentro aqui. E aí, é regulável. Nós vamos colocar no braço e acertar para ficar justo assim. Não pode ser muito apertado e não pode ser folgado. Tem que ser assim. E aí, nós vamos pegar o nosso fio, virar dessa forma e colocar essa laçada no braço. Nós vamos colocar oito laçadas no braço, o que a gente chama no tricô de pontos. Então, aqui nós vamos ter oito no braço. Pego, viro e vou colocar no braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos segurar com a mão que vamos começar a carreira. Então, nós vamos fazer a primeira carreira agora. Então, eu vou segurar com a mão direita o fio dessa forma. Não puxando demais também, não deixando esse fio folgado. E vou começar a pegar cada um e passar por esse fio que está na minha mão. Então, eu vou pegar aqui, passo pela mão e passo aqui. Agora, é muito importante como que a gente vai colocar no braço aqui para que o ponto não fique torcido. Nós não vamos colocar assim, dessa forma. Nós vamos fazer assim, ó. Colocar esse fio assim. Então, eu vou pegar, passar novamente e aqui colocar a mão. Aí, vou puxando, seguro firme, pego de novo o próximo, passo o fio por dentro e coloco a minha mão aqui. Seguro, passo e coloco a mão aqui. Novamente a mesma coisa, seguro, passo e passo a mão aqui. Entenderam a diferença? Assim e assim. Eu vou colocar aqui. Esse meu fio vai estar aqui. Do lado de cima da mão. Então, eu pego, passo. E ao invés de colocar aqui. E o fio ficar para baixo. Eu vou passar aqui. E o fio vai estar para cima. Vamos novamente. Passei. Coloquei. E o último ponto. Passei. Coloquei. Agora, como vamos fazer essa carreira desse lado, passar para o lado direito, eu vou segurar com o braço esquerdo. E vou fazer a mesma coisa. Passo e coloco assim, ó. Para que o fio fique para cima. E aí, vou fazer todos dessa forma. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mais uma, seguro com a mão direita, passo, e coloco o braço. Dessa forma, eu vou fazer todo o fio e volto para mostrar para vocês no final como arrematar. Música Terminei essa carreira aqui, que é a última, e agora eu vou arrematar esse trabalho. Desse lado aqui, eu tô deixando uns 50 centímetros de fio para eu poder costurar. E aqui eu vou tirar os pontos do braço. Eu vou deixar o fio assim solto, vou pegar este último, e tirar o próximo dessa forma, eu vou passar o segundo ponto dentro desse último aqui. E aí eu vou pegar esse e fazer a mesma coisa com o próximo. Pego esse passo aqui, e assim eu vou fazer com todos os pontos aqui. Pegando um a um, e pego, e passo ele assim. Pego o próximo, passo por dentro, e tiro ele assim. Também com o próximo, a mesma coisa, até chegar ao último. E esse ponto eu vou deixar ele aqui para a gente arrematar no final. Vou dobrar o meu trabalho. As duas pontas assim para o meu lado. Aqui onde começamos, aqui onde terminamos. Aqui nós vamos ter o fio. E eu vou passar pegando um ponto lá e um ponto cá, até a gente terminar de costurar aqui. E aí, eu estou aqui, eu vou pegar no começo aqui, naquela primeira argolinha que fizemos. E vou pegar um do lado de cá. E aí passo no segundo lá. E vou passar no segundo de cá. Pegando sempre um lá. E um cá. Aqui eu já vou passar por dentro dessa última argola. E vou dar um nó aqui, ó. Aonde está passando o próprio fio, eu vou passar nele aqui, e fazer um nó. Aí essa ponta, eu vou esconder ela passando pelos fios, que estão aqui. Até terminar. E essa linhazinha, eu vou passar aqui por dentro também. Vou esconder ela aqui. Tem a pontinha do outro lado, que é só esconder também. Só passar aqui por dentro, e esconder essa ponta. Passa por dentro do trabalho aqui. Aqui está o nosso trabalho pronto. É um trabalho que me deu muita satisfação em fazer. Se vocês gostaram também, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Eu agradeço muitíssimo por vocês terem ficado até aqui comigo. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.